O Leone desesparta falou que são 300 Não, que a gente já tá em 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 300 Que a gente já tá em 300 Que a gente já tá em 300 Que a gente já vai, a gente já vai, né? Ah, Leandros, aí o Tigas tá na dúvida aqui Porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí O Leone desesparta falando, atenção 300 A gente, aú! Temos uma guerra pela frente, aú! Eu, Tigas Fala 300, fala 300, fala 300 Fala 300, fala 300 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 Vídeo para trezentos quando é guerra, guerra de namoro cheia É trezentos com trezentos É trezentos com trezentos É trezentos com trezentos Que a gente já vai e já vai, né? É, Leandros, aí o Tigas tá na dúvida aqui porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí E a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente nem treinando tá, eu queria saber aí, conta quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se está perto ou não Falo, ok, então, se é trezentos, você expõe Que a gente já vai e já vai, né? É, Leandros, aí o Tigas tá na dúvida aqui porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí O Leandros Esparta falando, atenção, trezentos A gente, aú Temos uma guerra pela frente Aú Eu Tigas Fala trezentos, fala trezentos, fala trezentos Fala trezentos, fala trezentos Fala trezentos, fala trezentos É 300 com 300 Não, que a gente já tá em 3D 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 Não, que a gente já tá em 3D